Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova do Caderno 1, da 2ª fase da 1ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Quem tem acompanhado os vídeos de OBB aqui no canal deve estar achando estranho eu voltar para a 1ª edição, uma vez que a playlist aqui já está com mais de 50 vídeos, e eu já cobri até a 19ª edição. Mas como eu avisei lá no 1º vídeo da série, quando eu comecei a gravar os vídeos de OBB aqui no canal, eu não tinha tido acesso a esse arquivo do Caderno 1, da 2ª fase, na 1ª edição da OBB. Porque esse arquivo não está disponível para download no site oficial da OBB. Quando eu finalmente consegui ter acesso a ele num outro site, eu já tinha gravado vários vídeos, já estava para lá da 4ª edição, e eu achei que seria interessante dar continuidade às gravações das edições que eu tinha já disponível, seguindo a sequência, a ordem cronológica, e ao final eu voltaria aqui e gravaria então esse caderno, que é o que eu estou fazendo agora. E eu vou tentar organizar para que esse aqui fique sendo o primeiro vídeo da playlist, justamente para manter a ordem cronológica das edições e tudo mais. Então se você está chegando aqui agora e esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo, porque você começou a assistir o primeiro episódio da playlist, supondo que eu tenha conseguido fazer esse aqui ser o primeiro vídeo da playlist, saiba que esse aqui foi um dos últimos vídeos a ser gravado. E o próximo vídeo, o segundo, esse sim foi o primeiro a ser gravado. Eu acho interessante também comentar para quem está chegando agora que as provas da 2ª fase da UBB, elas vão passando por alterações estruturais e estilísticas ao longo do tempo, especialmente depois que o Butantan assumiu, digamos assim, a organização da UBB. Então essa prova aqui é do ano de 2005, se eu não me engano, e nessa época aqui a 2ª fase eram 2 cadernos com 60 questões cada um. Em algumas edições posteriores vai ser um caderno com 120 questões, vão ter edições que vão ser dois cadernos de 50 questões. Atualmente nós temos na 2ª fase 2A, que é um caderno de 50 questões, e uma fase 2B, que é um caderno de 30 questões. E por essa prova aqui ser muito antiga, ela é uma prova datada. Tem muita coisa nela aqui que está desatualizada mesmo. E claro que eu vou levar isso em consideração toda vez que eu analisar um gabarito aqui. Claro, é uma prova antiga. Mas para além dos erros provocados pela desatualização dos gabaritos, essa prova também foi bem estranha. Teve muitas questões aqui que para além do gabarito, as questões mesmo eram problemáticas. Elas eram no mínimo estranhas mesmo. E eu vou problematizar em alguns momentos aqui a pertinência de algumas questões, mesmo considerando essa coisa temporal. Finalmente, como eu já gravei todas as edições da UBB, eu sei que todos os assuntos que caem aqui vão surgir de novo em provas posteriores, de novo, de novo e de novo, repetidamente. Então quem está começando agora, não se preocupe, porque todos os temas aqui eu vou apenas apresentar genericamente, objetivamente, essa prova porque não faz sentido perder muito tempo com ela. Mas fiquem tranquilos porque todos os assuntos aqui surgem de novo depois em edições posteriores. Se você acompanhar a playlist, todas as edições, você vai ver que os assuntos surgem de novo. Então não se preocupem com relação a isso. Eu quero apenas apresentar essa prova para ter ela na playlist, para completar a playlist. A prova começa aqui com duas questões sobre Mata Atlântica. O texto traz aqui dados sobre cobertura florestal. Esse dado está desatualizado, óbvio. Alguns dados mais recentes mostram que esse 7% aqui era uma subestimativa. Subestimativa. O número é um pouco maior que isso. E aqui embaixo o texto traz um pouco dessa tensão entre a alta diversidade biológica na Mata Atlântica e também a devastação acentuada que tem ocorrido nela, historicamente falando, né? E fala um pouco também sobre endemismos. Que aqui tem muitas espécies que só existem aqui, são exclusivas daqui. E essa alta diversidade e esse alto endemismo associadas com essa devastação que tem acontecido nesse bioma tornam ela um hotspot de biodiversidade. Na questão 1, as alternativas trariam aqui explicações para a devastação ocorrida na Mata Atlântica. Quatro delas seriam boas explicações e uma delas seria uma explicação incorreta. Nesse caso aqui, a monocultura de soja não teria sido um fator predominante na devastação da Mata Atlântica. A gente associa mais a monocultura de soja com a região centro-oeste, embora tenha também, claro, aqui na região da Mata Atlântica. Mas historicamente falando, não teria sido um fator predominante. Aqui a gente pensa mais no desmatamento para a exploração de madeira, né? Pau Brasil, principalmente. Aí sim, cultura de cana e café, essas sim foram predominantes, né? Após a chegada dos europeus, período colonial. E também, claro, o desmatamento para a urbanização, né? Ocupação mesmo, territorial. E se você é professor e você utiliza questões de OBB aí nos seus trabalhos, né? Nas suas provas, cuidado com uma coisa aqui. Eu vou chamar a atenção para uma coisa. Segundo aqui o SOS Mata Atlântica, um estudo inédito apontou ali relação entre soja e destruição na Mata Atlântica. Publicação aqui de abril de 2023, então bem atualizada. Um novo levantamento foi capaz de quantificar pela primeira vez o papel da produção de soja no desmatamento da Mata Atlântica. Então hoje nós temos dados que apontam nessa direção. Em 2005, claro, esses dados não existiam. E mesmo assim, numa análise histórica, não teria sido um fator predominante. Então o gabarito persiste nesse sentido. 2. Quando a gente diz que a Mata Atlântica tem elevado grau de endemismo, nós dizemos que algumas espécies têm distribuição restrita à Mata Atlântica. Elas só existem aqui. Curioso que na questão 2 as alternativas foram de F a J, indicando que essas duas questões aqui foram feitas pela mesma pessoa, no mesmo editor de texto. E aqui, depois da 1, a letra E, ele continua de F a J. Isso aqui foi um erro de formatação, mas a gente assume que a letra J aqui no caso seria a letra E. Questão 3 falou sobre bromélias, e como a questão não tinha um comando específico, a gente tinha que ver aqui uma alternativa que pelo menos fizesse sentido. A B disse que bromélias tanque possuem entre suas folhas reservatório de água e nutrientes que permitem seu desenvolvimento, o que está correto. Aproveito para introduzir aqui o termo fitotelmo. Os fitotelmos são depósitos de água pluvial da chuva, armazenados em cavidades e depressões de plantas terrestres. Operam como tanques biológicos. Dentro deles se formam verdadeiros ecossistemas. Então, quem tem bromélias em casa é bom sempre ficar de olho se não tem larva de mosquito ali, acumulado ali na água que se acumula nas folhas. E bromélias tanque são exemplos de espécies de plantas que têm fitotelmos. Algumas alternativas aqui tentaram confundir parasitismo com epifitismo, mas bromélias são epífitas e não parasitas. Elas apenas se apoiam no hospedeiro para ter uma posição mais privilegiada ali em termos de sol e água de chuva. Questão 4. A charge acima mostra bactérias recém-descobertas. Bactérias super interessantes, com óleos, boquinha, dente, parece até um pac-man. Elas atuam na degradação do petróleo. A utilização de organismos na mitigação de danos ambientais é denominada biorremediação. Questão 5. Trouxe aqui algumas afirmações. E o objetivo aqui era montar um quadro das florestas tropicais como um ambiente super diverso, estruturalmente complexo. Ou seja, estágio clímax de sucessão ecológica. Interessante, mais de 600 novas espécies de besouro, coleópteros, já foram descobertas em uma única árvore. Realmente o grupo dos coleópteros é bem diverso. E aí o comando da questão diz o seguinte, segundo os dados podemos afirmar que... E aqui rolou um probleminha, vou tentar explicar por quê. Letrá disse que o cerrado, ambientes como o cerrado, estão entre os mais ricos em espécies do mundo. O cerrado é um hotspot de biodiversidade. Então a princípio isso aqui está correto. B disse que florestas tropicais possuem elevado grau de epifetismo, o que também está correto. É uma característica observada em florestas tropicais. A Mata Atlântica, por exemplo, muito epifetismo por aqui. A C disse que o grupo de animais com maior riqueza de espécies é o dos coleópteros, o que está tecnicamente correto. Embora haja uma discussão sobre se realmente os coleópteros são o grupo mais diverso, o fato é que eles são o grupo que tem mais espécies descritas, o que torna eles tecnicamente o grupo mais diverso. Por exemplo, nesse texto aqui os autores defendem que imenoptera e não coleóptera seria o grupo mais diverso. Eles desenvolveram um modelo e eles reconhecem que coleóptera é o que tem mais espécies descritas, mas eles defendem que segundo o modelo deles, imenoptera seria o grupo que teria uma maior diversidade. Mas como recebe menos atenção dos pesquisadores, acaba ficando ali em segundo plano. Eles até comentam aqui, se os especialistas em micro-hemenopteras deixassem de preguiça, o número de espécies descritas passaria coleóptera facilmente. A D disse que floresta amazônica é uma comunidade clímax, o que está absolutamente correto. E a E disse que florestas tropicais, as quais incluem inclusive floresta amazônica, incluem inclusive floresta amazônica, são ainda comunidades serais. Isso aqui está incorreto. Um slidezinho que eu peguei aqui na internet só para ilustrar. De um modo geral, a sucessão em um determinado local apresenta as fases comunidade pioneira, no começo da sucessão ecológica, estágio seral, intermediário, e por fim comunidade clímax. As florestas tropicais são clímax. Claro que podem haver eventos de perturbação que vão ali, por algum momento, em algum local, tirar aquele local, naquela localidade onde houve perturbação, esse estágio clímax. E vai haver ali uma sucessão secundária. Mas a floresta, no estágio dela máximo, é uma comunidade clímax. Claro que é importante comentar que o estar num estágio clímax não significa que agora o ecossistema está estático. Ele continua modificando, mas ele atinge um grau de estabilidade tamanho que você já não considera mais ele um estágio intermediário. Ele já atingiu um estado de tamanho e estabilidade que você diz que ele é um clímax. Ele não está estático, mas ele está estável. Questões 6 e 7 trazem aqui aquele famoso gráfico, concentração atmosférica de CO2 e variação na temperatura terrestre. Há uma análise aqui em centenas de milhares de anos. A gente vê aqui as curvas de CO2 e de temperatura, como que elas têm ali uma correlação positiva. Quando aumenta o CO2 atmosférico, aumenta também a temperatura da Terra. O CO2 é um gás de efeito estufa, como a gente sabe. Ele atua retendo calor na atmosfera. O efeito estufa não é o vilão da história, ele é um fenômeno natural e importante. Só existe vida na Terra porque existe efeito estufa. O agravamento do efeito estufa, a intensificação da concentração de gases que retém calor, podem levar ali, estão levando a um cenário de aquecimento global. Isso sim é preocupante. Um aquecimento global que pode levar a derretimento de geleiras e outros impactos que a gente tem observado. Mudanças radicais nas condições climatológicas, etc. E aqui embaixo uma figura com emissões brasileiras de carbono para a atmosfera. 30% das nossas emissões nessa época aqui, queima de combustíveis, indústrias e veículos, 70%, ou seja, a maioria, mudanças de uso do solo. E aqui a gente pensa em desmatamento, agricultura, pecuária, etc. As árvores como boas sequestradoras de carbono que elas são, toda vez que você desmata, que você corta uma árvore e você taca fogo nessa árvore, você está liberando ali todo aquele carbono que ela tinha armazenado ao longo de, às vezes, séculos no tronco dela. E tanto na agricultura quanto na pecuária, esse solo que é desmatado depois não é reflorestado. Então fica realmente assim, fica tendo esse aporte de CO2 para a atmosfera, que depois não é sequestrado de volta. Daí a importância do reflorestamento. 6. Com base nos gráficos acima, podemos dizer que aparentemente existe correlação entre temperatura e concentração de CO2 atmosférico. Interessante que a C colocou, A revolução industrial agravou o buraco na camada de ozônio. E embora os danos à camada de ozônio não sejam provocados por CO2, mas sim por outros gases, gases de cloro, flúor, carbono, principalmente o CFC, eu acho que dá para fazer uma relação e dizer que a revolução industrial teve sim participação nos danos à camada de ozônio. Uma vez que os aparelhos, por exemplo, os refrigeradores que usavam CFC, são um produto da revolução industrial, dá para dizer que existe sim uma relação entre a revolução industrial e os danos à camada de ozônio. E a D colocou que o homem já altera as condições ambientais no planeta há mais de 100 mil anos. A espécie homo sapiens já está por aqui há mais ou menos, pelo menos uns 300 mil anos, alterando as condições ambientais como qualquer outra espécie que exista, e que interage e interfere nas dinâmicas ali no ambiente ao seu redor. Claro que existem pelo menos dois pontos onde a gente pode dizer que o ser humano começou a impactar muito mais de forma significativa o meio ambiente. Foi quando a gente se tornou uma espécie sedentária, e a gente começou a fazer agricultura, pecuária, a gente começou a ficar no mesmo local, a gente deixou de ser nômade e passou a habitar o mesmo local. E claro, a própria revolução industrial, onde começou a haver ali uma intensificação da queima de combustíveis, especialmente os combustíveis fósseis, que levam ao aquecimento global. E tudo isso é muito mais recente do que 100 mil anos, eu só acho que a forma como a alternativa foi redigida deixou espaço para esse tipo de discussão. Ou seja, é uma alternativa que se você for muito pedante, ela está essencialmente correta. 7. Com base nos gráficos acima e seus conhecimentos, o que estaria correto aqui? D. Práticas, segundo o gabarito, práticas como as queimadas e posterior uso do solo são as principais contribuintes ao efeito estufa no Brasil. E aqui ele está se referindo a essa figura que a gente viu, quando no Brasil a maior emissão de CO2 é por conta de mudança e uso do solo, queimadas, desmatamento. Eu só problematizo aqui o fato de que eles colocaram aqui efeito estufa, e que dá a entender, ensinua que o efeito estufa seria o vilão. Pelo menos eu fico com essa impressão quando eu leio essa alternativa. É importante deixar bem claro que o efeito estufa não é o vilão, ele é um fenômeno importante e necessário para a vida na Terra. O agravamento dele, que leva ao aquecimento global, isso sim é o problema. E aí colocou que a emissão de CO2 em áreas agrícolas aumenta a temperatura local. Se o CO2 é um gás de efeito estufa e o aumento da concentração dele em determinada área aumenta a temperatura, como a gente viu aqui no gráfico, essa alternativa aqui estaria também essencialmente correta. Talvez eles estejam aqui apostando no fato de que em áreas agrícolas vai ter muita planta, muita fotossíntese, a monocultura, a agricultura de uma maneira geral, teria muita fotossíntese, o que reduziria o CO2 atmosférico, mas a gente teria que saber o quanto de CO2 está sendo emitido nessas áreas, porque existe uma correlação entre CO2 e temperatura. Então assim, ficaria na dependência aqui do quanto está sendo emitido o CO2. De novo, estou problematizando aqui uma alternativa só para mostrar que como a forma como ela é redigida pode levar ali a ambiguidades que podem levar a recursos. Texto para as questões 8 e 9 traz aqui o Brasil como um país tropical, que está ali vulnerável a endemias e epidemias de doenças infecciosas como malária, dengue, cólera, leishmaniose, leptospirose e rantavirose. Oito das doenças citadas, duas são provocadas por bactérias, a cólera e a leptospirose. E nove, três poderiam ser evitadas com eliminação de focos de desenvolvimento de larvas de mosquito, aqui no caso a malária, mosquito anófiles, dengue, Aedes aegypti e leishmaniose, mosquito palha. Dez, trouxe aqui uma charge, o ser humano está deixando o planeta Terra doente. E sobre as mudanças climáticas, podemos dizer que a emissão de clorofluor carbonos, gás CFC, principais causadores da degradação do ozônio atmosférico, tem aumentado o caso de câncer de pele, aumento de taxas de mutações, principalmente nas regiões próximas aos polos, isso aqui está correto. Lembrem aí do ensino fundamental, a estrutura da atmosfera terrestre, aqui tem o que seria a atmosfera idealizada e como ela realmente é, repara que ela tem, ela muda. No Equador ela tem uma, digamos, uma espessura, lá para os polos ela tem outra espessura. E as correntes de vento, de ar, melhor dizendo, nas regiões polares, tornam aquela região ali mais propícia para que se acumulem esses gases CFC e eles tenham mais tempo ali de interagir com justamente a camada de ozônio que a gente fala, que nada mais é do que uma região ali da estratosfera que tem muito acúmulo desse gás ozônio. E em alguns períodos do ano, como eu falei, a circulação do ar aqui nas regiões polares, ela fica meio que presa entre aspas, não é bem isso, mas estou tentando explicar aqui de forma bem resumida, o que aumenta ali a probabilidade de interação do ozônio com essas moléculas de gás clorofluor carbono. Quanto mais CFC na atmosfera, pior, mais intenso é esses cenários ali de destruição do ozônio nessas regiões polares. Por isso a importância de reduzir a emissão de gases clorofluor carbono. Questões 11 a 14 falaram sobre ciclo do carbono e aí trouxe esse esquema aqui com a ciclagem do carbono por alguns compartimentos aqui em um ecossistema. De acordo com eles, um lago, portanto um ambiente aquático. E o que é que é importante o participante pescar desse esquema aqui? A gente tem aqui os níveis tróficos. Temos aqui os produtores, fitoplancton, macro e micro algas. Temos aqui consumidores, zooplankton, fauna bentônica sedentária e pastadora. Temos aqui detritos em suspensão e no substrato. Acho que esses detritos podem ser tanto orgânicos quanto inorgânicos, mas acho que a ênfase vai estar nos orgânicos. E o carbono vai estar circulando por entre esses compartimentos. Nos seres vivos, tanto nos produtores quanto nos consumidores, nós temos aqui o valor da biomassa de cada um desses grupos. Nos produtores, além da biomassa, nós temos também a produtividade líquida. Produtores fazem fotossíntese. E além da transferência de carbono entre os compartimentos, por exemplo, por cadeia alimentar, tem também a dissipação de carbono. Então a gente pensa que nos seres vivos, por exemplo, eles dissipam carbono como um processo, por exemplo, a respiração aeróbica. Um dos produtos da respiração aeróbica é o CO2. Nos produtores, a gente vai assumir que a produtividade líquida é a produtividade bruta menos aquilo que é perdido por dissipação. Então, 11. Qual a biomassa total de consumidores? 14,3. Bastava pegar o valor da biomassa de todos os consumidores, né, e somar. Daria 14,3 ao final das contas ali. E a produtividade primária bruta total do ecossistema? 630. Aqui a gente precisaria entender que a produtividade líquida é a produtividade bruta menos o que é perdido, que a gente vai ver aqui na dissipação, né? Portanto, a produtividade bruta é a produtividade líquida mais aquilo que é perdido por dissipação. Para cada um dos grupos aqui de produtores, a gente vai fazer essa soma da PL mais a dissipação. Deu aqui, né, individualmente para cada um deles, somamos cada um dos resultados, dá ali no final das contas a PB total, 630. A 13 falou sobre a razão PB, onde P é a produtividade líquida e B é a biomassa. E qual grupo teria, então, a maior razão PB? O fitoplâncton. Era só pegar a produtividade líquida, como a questão mandou, né, e fazer a razão pela biomassa. E a gente veria que o maior valor aqui seria do fitoplâncton comparando com os outros ali. Para quem está começando agora, eu vou mostrar diversos livros aqui nesse vídeo, que eu vou apresentar esses livros ao longo da playlist. Então, assim, fiquem atentos aí. Os próximos vídeos vocês vão ver que esses livros vão surgir em determinado ponto. Aqui agora eu estou mostrando o Odum, só para mostrar aqui nessa tabelinha dele sobre sucessão, né. Ele trata aqui a razão PB como produção bruta por biomassa. Então, talvez fosse mais correto falar de produção bruta. Mas lá na questão eles falaram para falar de produção líquida. Não alteraria em nada o gabarito. Então, eu estou só mostrando aqui, só para mostrar, né, que tem essa coisa aqui. E 14 talvez é a mais complicadinha de todas. No lago, aproximadamente quantos dias seriam necessários para renovar inteiramente a biomassa de micro-algas? 15 dias. A biomassa de micro-algas é 3 gramas por metro quadrado, né. A produtividade líquida é 75 gramas por metro quadrado por ano. Aí, para saber quanto ela faria por dia, em termos de biomassa, divide 75 por 365. Dá 0,2 gramas por metro quadrado por dia. Então, quantos dias seriam necessários produzir 0,2 gramas para chegar a 3 gramas? Divide 3 por 0,2. 15, no caso, 15 dias. A questão 15 vai falar sobre interações ecológicas entre espécies. Vamos falar aqui sobre parasitismo. Vamos falar sobre predação e mutualismo. A gente vai ter aqui uma espécie de planta. Essa planta vai ser parasitada por insetos herbívoros endófagos que se alimentam no interior dos tecidos da planta. São os insetos que formam as famosas galhas, que são ali estruturas de crescimento anormal nas plantas. E esses insetos formam essas verruguinhas, entre aspas, aqui na planta. E algumas galhas chegam até a ser bonitas, parecem até adornos nas plantas. Formam estruturas coloridas, às vezes, super interessantes, mas são indicativos de que essa planta está sendo parasitada. Além desses herbívoros endófagos, tinham também ali insetos inquilinos que competem pelo recurso alimentar com os herbívoros endófagos. Portanto, eles também são parasitas da planta. E no esquema tem também insetos parasitoides que predam tanto endófagos quanto inquilinos. Ou seja, eles são predadores de insetos inquilinos e endófagos. Então, como ele está predando parasitas da planta, ele está em uma relação mutualística com a planta. Então, a interação entre endófagos e planta hospedeira é de parasitismo e de parasitoides com planta hospedeira é mutualismo. Seria a letra B. 16 a 18 vai falar sobre dinâmicas populacionais e ecológicas em uma ilha. Vai falar sobre taxa de colonização, extinção, predação, competição, etc. Lembrando um pouco aquele assunto da biogeografia de ilhas. 16 e 17 não foram difíceis, mas envolviam um calculozinho chatinho. 16 disse que, em média, um Recife seria colonizado a cada século, a cada 100 anos, por 10 espécies novas, mas que a cada século, 10% dessas espécies seriam extintas. Assumindo-se essas taxas de colonização e extinção, quanto tempo levaria para a fauna do Recife incluir pelo menos 50 espécies? Talvez exista uma fórmula mágica que levaria você a resolver essa questão muito mais facilmente, mas... Como eu não sou da matemática, uma alternativa seria você fazer um esqueminha que nem esse aqui. Em cima são os séculos que estão se passando, um século, dois séculos, e embaixo a quantidade de espécies que chegam. O cálculo seria mais ou menos o número anterior de espécies, no caso do século, para o próximo século mais 10, porque vão ser 10 espécies que vão colonizar, menos 10% do total, porque a cada século 10% é extinta. Um exemplo aqui, começando do ponto zero, no primeiro século nós teríamos 10 espécies colonizando, porém 10% seriam extintas, 9 espécies ao total. Porque 10% de 10 é 1, então 10 menos 1, 9. A gente iria repetir essa ideia aqui desse cálculo século a século, até chegar aqui no oitavo século, 800 anos depois, no total de 51 espécies. Portanto, 8 séculos depois, 800 anos depois, chegaremos ali a um número de mais de 50 espécies. Então, deu 800 anos. Já a 17, ela faz o contrário, ela assume que não está mais havendo colonização, mas que a taxa de extinção continua o mesmo valor, 10%. Assumindo-se que não existe mais colonização, mas que a extinção continuaria acontecendo a 10% por século, quanto tempo levaria para que a biodiversidade fosse reduzida de 50 espécies para 30 espécies. E eu segui a mesma lógica, eu pegaria o número atual do século e para o próximo século eu tiraria 10%. Então, por exemplo, começando com 50, menos 10% daria 45. 5 é 10% de 50, portanto, no século I, 45. Aproximadamente ali por volta, entre 4 e 5 séculos, nós veríamos que nós chegaremos ali perto das 30 espécies que a gente queria. Só que 4 séculos depois, 400 anos depois, ainda teria 32 espécies. Eu arredondei diversos números aqui porque estava dando um número quebrado, só que isso não alterou muito a resolução não. E no 5º século nós teríamos então 28 espécies. No 4º século a gente teria 32, ainda não bateu nas 30 espécies. No 5º século sim a gente chegaria a um número desejado, embora menor do que o proposto. E o gabarito que eles deram foi, letra C, 500 anos. E a 18 envolvia um conhecimento mais específico aqui. Um biólogo queria calcular o número de espécies, que ele vai chamar de N, de peixes que moram no Recife, e capturou uma amostra de indivíduos que ele chamou de S1, a primeira amostra. Etiquetou todo mundo, liberou de volta. Um mês depois capturou, o Dino fez uma nova captura naquele ambiente, que ele vai chamar de S2. E nessa captura que ele fez, ele viu que vários indivíduos estavam marcados, ou seja, eles pertenciam àquela S1 que ele tinha capturado antes. Ele chamou esses indivíduos que já tinham sido capturados antes de S3. Qual seria a fórmula que ele usaria para calcular N? E aqui seria isso aqui, N igual a S1 vezes S2, dividido por S3. Capítulo 11 da sétima edição do Recife, Distribuições Populacionais. Tem um tópico aqui, quantificando o local e o número de indivíduos. Nós vamos ter levantamentos com base na área e no volume. Levantamentos por transecção linear. Levantamento por marcação e recaptura. Método de estimativa da população no qual os pesquisadores capturam e marcam o subconjunto de uma população, depois o devolvem à área, e então capturam uma segunda amostra da população após decorrido algum tempo, como a gente viu lá na questão. Essa metodologia oferece uma estimativa do número de indivíduos de uma população, claro que não é o número certo, é uma estimativa. E tem aqui essa fórmula que eles utilizam, N igual a M vezes C dividido por R, que é aquela mesma fórmula que a gente viu lá, só que com termos diferentes. 19 falou sobre a utrofização cultural, mostra aqui a evolução de um processo de utrofização de um lago ou represa. No começo tudo muito bonito, porque a vegetação está toda perfeitinha, matas e florestas, os índices ali, a carga de fósforo e nitrogênio tudo controladinha, e eventualmente começa a haver ali desmatamento, para práticas de agricultura, por exemplo, e aí a carga de fertilizantes utilizados na agricultura, nitrogênio e fósforo começam a aumentar, o ambiente aquático começa a sofrer com isso. A perda da vegetação da borda também aumenta a lixiviação nesse corpo hídrico, levando ali também ao assoreamento no fundo. E aqui um exemplo de ocupação urbana, onde existe também aporte de esgoto, já que seria um canal, e a gente nota ali que existe elevada concentração de algas e macrófitas, elevado assoreamento, tipicamente um canal assoreado que a gente tem em quase todas as cidades. E sobre isso nós podemos dizer que plantas aquáticas como água, peias e gogas se beneficiam com o processo de utrofização, porque elas são macrófitas. E elas vão gostar desse aporte aqui de nitrogênio e fósforo para se desenvolver nesse local aqui. Inclusive essas macrófitas são utilizadas em canais, em ambiente urbano, para sequestrar nitrogênio justamente, para fazer uma espécie de remediação naquele local ali. Elas captam esse nitrogênio e diminuem a carga de nitrogênio naquele canal, por exemplo. Mas como elas se alastram muito e ocupam toda a superfície daquele corpo hídrico, elas acabam também sendo um fator ali que intensifica a morte daquele ambiente. Porque quem está lá embaixo não vai ter luz solar para fazer fotossíntese, por exemplo. E o oxigênio eventualmente vai sendo depressionado naquela coluna d'água. Peixes morrem, todo mundo começa a morrer ali. 20 a 22 trouxeram aqui uma tabela com alterações previstas ao longo do processo sucessional, extraída do Rickleves, suponho que da primeira edição. Ela compara uma comunidade em início de sucessão, a fase inicial e outra tardia de sucessão ecológica. E aqui é bom a gente ter aquele cenário na cabeça, que no início da sucessão o cenário é caótico, as condições são adversas, as primeiras espécies que vão chegando ali, desde os musgos. Aqui falando de uma sucessão primária, né? Depois de gramíneas, aí chegam aquelas espécies maiores, mas ainda pioneiras. Enquanto que nos estágios mais tardios a gente vai ter uma comunidade mais, digamos, equilibrada. As espécies pioneiras, de certa forma, já trabalharam o terreno para que depois as espécies tardias chegam e se estabeleçam. As tardias são espécies que são melhores competidoras, mas elas exigem algumas condições mínimas para que elas possam se estabelecer no ambiente. Aqui eu chamo a atenção para que a taxa de crescimento no início é mais alta do que depois. A taxa de crescimento tende a cair. A tolerância à sombra nas séries tardias é mais alta, né? Vai ter mais espécies ali, ombrófilas. Chamo também a atenção aqui para a razão, que eu acredito que seja razão, respiração, biomassa, respiração, que no início é mais alta, porque tem a ver com essa coisa do alto crescimento. E a estabilidade que é mais alta no estágio tardia do que no começo. Então em qual estágio sucessional estaria, por exemplo, um agroecossistema? No agroecossistema você tem ali algumas características de ambientes naturais, mas ali está havendo cultivo, né? Então vai sempre estar havendo ali perturbação. Logo, inicial. Polarista Amazônica, clímax, portanto término. Um pasto abandonado, também inicial. Ilha vulcânica, também vai estar em estágio inicial. E principalmente recém-formada, né? E a mata atlântica, término. Portanto, letra C. E 21, como a gente viu ali em cima, em um ambiente em término de sucessão, esperamos encontrar maior quantidade de espécies de plantas ombrófilas, que toleram sombra. Isso aqui é o tolerância à sombra mais alta em séries tardias. E na 22 a gente tinha que apontar qual ambiente dos citados nas alternativas liberaria um maior saldo de oxigênio para a atmosfera ao longo de um ano. Aqui a gente está pensando em fotossíntese, né? Onde estaria acontecendo mais fotossíntese? Onde tem mais crescimento, portanto mais fotossíntese? Início da sucessão, certo? Assumindo-se que cerrado, caatinga, até mesmo deserto. A caatinga é um deserto, né? Em uma floresta primária, que é uma floresta que nunca sofreu perturbação, estão em estágio clímax? A maior taxa aqui de fotossíntese estaria aqui no pasto, que estaria no estágio inicial de sucessão. E alguém poderia dizer, ah, mas o cerrado tem ali o fogo no cerrado, que provoca periodicamente ali uma perturbação. Isso não poderia ter uma influência? Sim, diria até que se não fosse o pasto aqui, eu marcaria cerrado. E eu entendo por que algumas pessoas teriam marcado cerrado também. E lembrando que em ambientes clímax, por exemplo, uma floresta tropical, tem muita fotossíntese? Tem, mas tudo que ela produz, ela consome, e tudo que ela consome, ela produz. Então, assim, ali existe um equilíbrio. Ou seja, ela está liberando oxigênio, mas ela também está consumindo esse oxigênio na respiração. 23 deu pra gente essa tabela aqui. Consumidores primários, tínhamos aqui bactérias do solo, copepa dos marinhos, caramujos, gafanhotos, camundongos, veado, e algumas características, dimensão dos indivíduos, densidade das populações, biomassa, e fluxo de energia. Considerando a variação dos dados apresentados, ou seja, os dados da tabela, foi possível concluir que as seis populações estão funcionando aproximadamente no mesmo nível trófico. Qual das variáveis poderia provar essa conclusão? Eu posso até ter enganado, mas eu acho que independente dos valores, a única que faria sentido nesse caso seria o fluxo de energia, a energia num nível trófico. Que, por acaso aqui, se você analisa bem, está todo mundo aqui dentro de uma mesma faixa. Os valores estão muito próximos, por exemplo, 1, 25 vezes 10 elevado a menos 1 é 2,5, então é próximo de 1, aqui é 0,4, aqui é 0,7, então assim, está todo mundo muito próximo. Se você for comparar, por exemplo, a dimensão de uma bactéria de um micrômetro com a de um veado, que é 10 elevado a sexta de micrômetros, você vê que tem uma variação aqui muito maior nesses valores. O mesmo vale para a densidade de biomassa, também tem uma variação um pouco maior. Portanto, C, fluxo de energia. 24 falou sobre aterros sanitários, nos aterros formam-se câmaras onde existe degradação anaeróbia da matéria orgânica, e nesse processo de degradação anaeróbia, forma-se ali um gás e também uma substância líquida. O gás é o metano e a substância líquida é o churume. 25, um pesquisador fez um experimento para calcular o quociente entre quantidades de CO2 produzido e consumido por uma planta durante um intervalo de tempo, sob condições diferentes de iluminação. Aqui no gráfico, no eixo horizontal, temos a taxa de iluminação, da menor para a maior, e no eixo vertical, temos aqui CO2 produzido. O que produz CO2? Respiração aeróbica. E CO2 consumido. O que consome CO2? Fotossíntese. Então, nessa lógica aqui, a razão CO2 produzido por respiração, por, no caso aqui, razão, né? CO2 consumido na fotossíntese. É a razão. Respiração por fotossíntese. E isso gerou essa curva aqui com as três espécies lá, com os três grupos que ele fez o experimento. Na planta 1, em baixa condição ali de iluminação, a taxa CO2 produzido por CO2 consumido foi maior, P2 foi igual, então a gente pode pensar aqui em ponto de compensação fórtico, talvez faça sentido, e P3, em alta condição de iluminosidade, essa taxa foi a menor. Porque P3 está fazendo mais fotossíntese, então está consumindo mais CO2 do que produzindo. Então, sabendo-se que a taxa respiratória, consumo de CO2, manteve-se constante nas diversas condições de iluminação, pode-se dizer que o gabarito filetral quociente oxigênio produzido por CO2 produzido foi menor em P1. Repara que aqui eles inverteram a relação. E quando você faz essa inversão aqui, O2 produzido por CO2 produzido, essa curva aqui também se altera, e realmente em P1 seria menor, ficaria o inverso. Em questões 26 a 29, eu vou falar aqui de um menino que quer ser biólogo, e ele vai começar a fazer várias perguntas, assim, daquelas perguntas bem loucas, e você vai ter que responder. Num primeiro momento ele pergunta, Adão tinha um umbigo? Qual seria a resposta mais certa seguindo preceitos evolutivos? O gabarito cristiano foi letra C, sim, pois o homem evolui a partir de um primata ancestral que já possui a placenta e cordão umbilical. Eles só ignoraram aqui um pormenor super importante, né? Adão é um personagem mitológico, que de acordo com o mito, foi criado do zero a partir do barro. Portanto ele não tinha progenitores, portanto não faria sentido ele ter uma estrutura como um cordão umbigo, né? Com um cordão umbilical. E aí alguém pode dizer assim, ah, mas é só uma história, né? É um mito, como você mesmo disse, não é pra fazer sentido. Exatamente, não é pra fazer sentido. E eles estão tentando aqui aplicar rigor evolutivo, científico, numa história que é uma peça mitológica. A mitologia tenta explicar a realidade por alegorias, por histórias fantasiosas, né? Fábulas, cobras falantes, etc. Enquanto que a ciência tenta explicar a realidade por aquilo que existe evidência concreta, né? Que pode ser observada, testada, etc. Portanto não existe contato e não existe diálogo entre essas duas formas de se explicar, de se entender a realidade. E assim como é absurdo você tentar explicar algum conceito científico por milagres, também é incorreto e absurdo você tentar fazer o inverso, tentar colocar preceitos científicos numa coisa alegórica e mitológica. Em seguida ele perguntou o que é bocejo. Gabarito letral, bocejo é a resposta involuntária promovida pelo bulbo encefálico à falta de oxigenação no encéfalo. O bocejo é promovido por toda uma circuitaria no sistema nervoso, né? Que envolve ali várias partes. E ele tanto pode ter uma função sim de aumentar a oxigenação no encéfalo, porque afinal de contas envolve inalação de ar, né? Com oxigênio. Como também tem uma função ali na ventilação de dar aquela esticada, né? Aquela expandida no pulmão, pra evitar ali colapsos nos alvéolos, etc. Então, o centro do bocejo no sistema nervoso consiste ali, sugere-se, né? De tronco encefálico, hipotálamo, sistema límbico e algumas partes do córtex. O núcleo do bocejo envolve ali o tronco encefálico, a parte pontomedular, córtex motor, enfim. Eles comentam aqui três possíveis caminhos. Córtico bulbar, hipotálamo, pontomedular, trajetórios, né? E caminhos ali oligosinápticos. Enfim, isso aqui é neuronatomia muito complicada. Eu só tô tentando mostrar o seguinte. É mais complexo, aquilo ali foi super simplificado, mas ok. Capítulo 32 do Boron, rapidinho aqui, controle da ventilação, né? Fala sobre bocejos. O bocejo é um suspiro exagerado, né? Eles podem minimizar a telectasia, o colapso, né? Ou a perda de volume do tecido pulmonar, quando alguém tá se preparando pra dormir, por exemplo. Por isso que quando a gente fica com sono, a gente boceja, né? Ou dois, reverter ao despertar, depois de dormir, a telectasia acumulada durante o sono. Pra recuperar e devolver volume, né? Pro tecido pulmonar. Aí você enche bastante o pulmão, né? Até o extremo ali, e isso é bom. Pra dar aquela esticada mesmo. Em seguida ele pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E muita gente pensa que essa pergunta é muito difícil de responder, né? Mas na verdade não é não. Utilizando princípios evolutivos, a gente consegue chegar a uma resposta. Pra ter sido a galinha, ela necessariamente não poderia ter nascido de um ovo. E considerando que ela é uma ave, isso seria muito difícil. E pra ter sido o ovo, ele não poderia ter sido posto por uma galinha. E evolutivamente falando, é mais fácil defender esse ponto de vista do que o contrário. Simplificadamente, um animal que a gente não reconheceria como uma galinha colocou um ovo, e desse ovo nasceu um animal que a gente reconheceria como uma galinha. É uma super simplificação? Sim. Mas é algo que evolutivamente pelo menos a gente poderia defender. O que é muito impossível é considerar um cenário onde uma galinha, uma ave, não teria nascido de um ovo. Uma vez que ovo amniótico é uma característica primitiva de todos os tetarápodaterrestres, e especificamente esse ovo, que tem essa casquinha durinha, é primitivo de répteis e aves, e tem toda aquela discussão sobre aves sendo dinossauros, etc. Portanto, a gente conclui que foi o ovo, a gente teria letra B, que diz o ovo, e nada mais. E letra E, que diz o ovo, pois ao longo da evolução as espécies se transformaram ao longo do tempo, o ovo é uma característica primitiva e a galinha é uma espécie atual. Enfim, a letra E fala a mesma coisa que a B, só que ela elabora um pouco mais. Aqui, no gabarito, foram aceitos tanto a letra B quanto a letra E. E na 29, o menino bateu com a cabeça e criou um galo imenso, o que ele poderia ter feito para evitar o galo? O gabarito, pasme, em letra C, colocado um bife, uma faca, repetindo, uma faca, ou gelo, pois a baixa temperatura gera vasoconstrição que diminui o extravasamento de plasma. Gelo, ok. É típico, você quando tem uma pancada, você vai lá e coloca gelo para dar aquela ajudada. O bife, assumindo-se que ele esteja congelado, também faria ali algum sentido. Agora, a faca, eu confesso que eu não entendo. E, inclusive, considero uma irresponsabilidade colocar aqui uma faca, né, numa questão aqui que envolve, enfim, dando aqui um teor científico para isso, sem explicar exatamente o que você faz com essa faca. Você enfia essa faca no galo? Você usa a faca para cortar o galo fora? E aí, certamente, né, você evita o galo porque você cortou ele fora com a faca? Será que é isso? Certamente não foi isso que eles quiseram dizer, mas abre espaço para que a pessoa utilize a imaginação, né, e venha com mil e uma, enfim, ideias perigosas. Questões 30 e 31 contam pra gente aqui a história evolutiva do tripanossoma cruzi. Duzentos e poucos milhões de anos atrás, os continentes estavam todos uns ligados no outro, né, e havia aqui uma grande população de tripanossoma cruzi. Na verdade, o ancestral dele, né. Alguns milhões de anos depois, as Américas do Norte e do Sul se separaram, e os parasitas agora infestavam animais nos dois continentes, principalmente marsupiais no Sul e placentários no Norte. 100 milhões de anos atrás, a América do Sul era uma ilha, estava completamente isolada, né, da América do Norte, os marsupiais no Sul eram infectados pela variante 2 e os placentários no Norte pela variante 1. Recentemente, coisa de 5 a 2 milhões de anos atrás, as duas Américas voltaram a se conectar pelo ístimo do Paraná, então houve fluxo de espécimes, né, de indivíduos entre esses dois continentes. Aqui a gente tá falando dos hospedeiros do tripanossoma cruzi, né, que, enfim, carregavam o parasito junto com eles. Houve uma invasão de placentários do Norte para o Sul, trazendo com eles a linhagem 1, do Norte para o Sul, e alguns marsupiais foram do Sul para o Norte, como o gambá, por exemplo, né, levando a linhagem 2 para o Norte. Ainda hoje, se observa que na América do Norte, só marsupiais têm a linhagem 2 e só os placentários têm a linhagem 1. Então existe uma especificidade de hospedeiros, né, entre as linhagens 1 e 2 do tripanossoma cruzi, de modo que alguns consideram essas duas linhagens, alguns pesquisadores, como espécies distintas. Os argumentos favoráveis a essa hipótese devem levar em consideração o gabarito que eles deram foi letrar a existência de limitações inerentes ao processo evolutivo em protistas pela falta de estratégias que favoreçam o fluxo gênico. E eu achei isso aqui esquisitíssimo. Quando eles falam de limitações inerentes ao processo evolutivo, a redação já tá me incomodando um pouco, mas eles falam em protistas e eu suponho que eles querem falar sobre reprodução sexuada, né. E essas estratégias que favoreçam o fluxo gênico, certamente eles estão falando de reprodução sexuada. E realmente, diversos grupos de protistas dependem muito de reprodução assexuada, né, mas muitos são capazes de fazer tanto reprodução assexuada como sexuada, como é o caso do tripanossoma, por exemplo. E a existência de reprodução sexuada em tripanossoma torna essa alternativa aqui muito, muito errada. Talvez seja um daqueles casos em que a gente tem que considerar que é uma prova antiga, né, e que tem muitas coisas que talvez naquele tempo não tivesse tanto conhecimento como nós temos hoje sobre reprodução sexuada em tripanossoma. Por exemplo, um textinho aqui de 2019, reprodução sexual, sexuada, né, numa população natural de tripanossoma cruzi, é que eles falam muito sobre justamente, né, essa coisa da reprodução nessa espécie. E aqui nesse texto eles discutem, né, que eles observam reprodução sexuada em tripanossoma, talvez em taxas maiores do que antigamente era considerado, e que talvez o que passa a impressão de que eles se reproduzem muito mais assexuadamente seja o fato de que tem muito embreeding entre os indivíduos. É um textinho complicado, mas assim, eu tô só tentando trazer a ideia, né, de como que o assunto, enfim. Então, apesar das evidências de reprodução sexuada, as populações aparentam ser clonais, né, ser fruto de reprodução assexuada, por conta de alto nível de, alta taxa de embreeding. Que é o endocruzamento. O que aumenta a homoseigosidade, reduz a diversidade, etc. Conclusão, não é a reprodução sexuada que é baixa, é o embreeding, né, o endocruzamento que é muito alto. Mas, para além de tudo isso, tinha também essa letra C aqui, ó, a existência de um ancestral comum às duas linhagens, de tripanossoma cruzi, como um pressuposto necessário à formação de espécies distintas, o que tá, certamente, né, seguindo preceitos evolutivos, isso aqui está correto. Eu não sei como é que isso aqui estaria errado dentro da lógica que o comando propôs, mas isso aqui, evolutivamente, está correto. Darwin traz essa coisa da ancestralidade comum como um pressuposto, sim, necessário. E a questão tritão, falando sobre doença de chagas, fala o seguinte, marca a alternativa que melhor descreve a transmissão da doença de chagas em centros urbanos, e o gabarito foi transfusões sanguíneas e transplantes. Eu acho que o que eles quiserem dizer aqui foi o seguinte, em um ambiente silvestre, próximo ali do habitat, né, do barbeiro, que é o vetor, pelas fezes do barbeiro que você se contamina com o tripanossoma, em ambiente silvestre, esse meio de transmissão seria mais frequente. Em ambientes urbanos, como você não tem muitos barbeiros, você acaba tendo que pensar em outras formas de transmissão. Transfusões sanguíneas e transplantes seriam uma porta de entrada? Sim, seriam. Mas a gente tem que considerar que, ao longo do tempo, foi se otimizando a fiscalização para que os materiais que estão sendo transplantados estejam limpos e não contaminados com esse tipo de parasita. No texto eles até citam caldo de cana, né, o próprio açaí também, que entrou aqui para o cardápio do pessoal do Rio de Janeiro, e tem também uma tensão aí entre possibilidade de transmissão do tripanossoma pelo açaí. Então são formas como, num ambiente urbano, a gente poderia pensar na transmissão dessa doença. Questões 32 e 33 vai falar sobre difilobotriase, uma infecção causada por um parasita de peixes, também conhecido como tênia dos peixes. E sim, a infecção é semelhante às infecções de tênia sóleo e saginata. Aqui o participante já tinha que estar pensando nos ciclos de tênia, 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 cistercose. As infecções muito intensas poderiam provocar aqui uma série de sintomas, desconforto abdominal, náusea, e levar à deficiência de vitamina B12, que é a anemia perniciosa. Então, sobre as infecções humanas por tênia, no caso aqui tênia e cistercose. Podemos afirmar que o homem é o hospedeiro intermediário no caso da cistercose, ou seja, na cistercose não existe reprodução sexuada da tênia, do ciclo de vida da tênia. Na cistercose, o ser humano vai ingerir os ovos e vão se formar cistercos, que vão se alojar nos tecidos, podendo atingir, por exemplo, o tecido nervoso, formando ali a neurocistercose, que geralmente é letal. As outras alternativas foram confundindo tênia com cistercose. Cistercose, por exemplo, a letra A falou que a ingestão de ovos provocava tênia e não cistercose, a ingestão de carne mal passada, de boi e porco. Tênia e não cistercose. Na tênia, a pessoa vai ter o verme adulto habitando o intestino dela. E essas doenças não podem ser tratadas com antibiótico porque não é uma bactéria, é um verme. Aqui a gente vai pensar em antieumínticos. E como a gente viu, a de filobotriase pode levar ali a uma deficiência em vitamina B12, levando ali a um quadro de anemia perniciosa. 34. Sobre cólera, podemos afirmar que trata-se de uma epidemia no Nordeste? Não tem como saber se na época dessa prova estava tendo ou não uma epidemia no Nordeste. Não tinha como saber isso. Atualmente acho que não está tendo, mas lá em 2005, sei lá. 2. Na atualidade o uso de vacinas contribui para evitar surtos epidêmicos. Hoje, pelo que eu andei lendo, sim existe vacina contra cólera, mas ela é de distribuição bem restrita para populações que habitam ali, regiões que tem risco de surtos. Mas nessa época da prova, acredito que não era o caso. Por causa do gabarito. 3. A bactéria causadora é morfologicamente um vacilo? Não, ela é um vibrião. E 4. Disse que o sintoma mais frequente é a diarreia aguda, sendo tratada com hidratação. E aqui estaria correto. Então o gabarito aqui foi letra D. A 1, a 2 e a 3 estariam incorretas. Chama atenção para o fato de que existe vacina. Eu vou tentar achar um texto sobre isso para botar na internet, na descrição. E em relação à epidemia, não teria como saber isso, né? 35. Trouxe aqui 7 organismos que têm uma morfologia semelhante. Tais organismos vivem entre os grãos de areia da praia, fauna intersticial, apresentam uma morfologia semelhante determinada pelo seu ambiente. E aqui a gente pensa em seleção natural, né? Esse fato pode ser denominado convergência adaptativa. O ambiente determinou que um formato de corpo seria mais interessante para aquela região ali e foram sendo selecionados indivíduos nesses diversos grupos que tinham uma morfologia, enfim, adaptável, né? Que teria vantagens naquele ambiente ali. E por que convergência adaptativa? Porque eles não têm um ancestral comum imediato, né? Eles não herdaram essa característica de um ancestral comum. Cada grupo, individualmente, por seleção natural, foi chegando a essa conclusão aí de que esse corpo, essa morfologia seria interessante para habitar nos interstícios. Eu achei aquela figura aqui no capítulo 6 da 6ª edição do Rupert e Barnes. Aqui, animais intersticiais marinhos. E aqui os grupos representativos dessa fauna intersticial, né? Ciliados, hidrosuários, turbelários, gastró... Enfim, moluscos, anelídeos, crustáceos. Vende tudo aqui, né? Desde protistas, passando por quinidários, plateumentos, até crustáceos. 36 trouxe pra gente aqui uma flor com uma florema hermafrodita, né? Com os tamis abaixo do estigma. Os tamis é onde estão as anteras, né? Com o grão de pólen. O estigma é a abertura onde a flor recebe o grão de pólen na polinização. E essa aqui é uma conformação para evitar a autopolinização. Portanto, a vantagem disso é aumentar a variabilidade genética evitando a autopolinização. 37. A seleção natural disruptiva está acontecendo numa população quando os genótipos favorecidos forem os que determinam características extremas. Capítulo 4 do Ridley. Mais um spoiler de livro aí pra quem tá começando agora. A seleção natural pode ser direcional, estabilizadora ou disruptiva. Então aqui na seleção disruptiva, a seleção positiva está nos genótipos extremos e aqueles intermediários, né? Os heterozigotos, estão sendo selecionados negativamente. Levando a um favorecimento das características também extremas. 38. Sobre sapos, podemos afirmar que taxonomicamente são do subfilo vertebrata e da ordem urodela. Não, urodela são salamandras, sapos são anuros. 2. Apresentam tubo digestivo completo, ok? Terminando na cloaca, ok? 3. Todas as espécies apresentam glândulas que produzem toxinas, logo, todas são venenosas, ok também. Algumas podem ser, inclusive, peçonhentas, mas não todas. Mas todas são venenosas. Portanto, 2 e 3 corretas. 39. Falou sobre o filo pogonófora, um dos últimos filos descritos nessa época, né? Os zoologos tiveram, inicialmente, muita dificuldade em relacionar esse filo animal. Tentaram ali colocá-los relacionados, por exemplo, com quinodermos, hemicordados e cordados. Interessante, esses três grupos aqui de deutreostômios. Qual que a característica teria levado os pesquisadores a considerarem eles deutreostômios? De acordo com os conhecimentos da época, a presença de um corpo metamérico e posição dorsal do sistema nervoso. E é aqui que tá o problema. Capítulo sobre anelídeos, da terceira edição do Brusca. Recentemente, alguns grupos que antes eram considerados filos independentes foram aceitos entre os anelídeos. Isso inclui a quiura, a cipúncula e os antigos pogonófora e vestimentifra. Ou seja, recentemente, pogonófora deixou de ser um filo. E foi inserido em anélida. Em algum momento aqui eles falam sobre ciboglinídea. Hoje reconhecemos o nome da família ciboglinídea, embora por algum tempo esses vermes fossem classificados em dois filos diferentes. Pogonófora e vestimentifra. Durante muitos anos não estava claro se o cordão nervoso longitudinal era dorsal ou ventral. Aqueles que argumentavam ser dorsal usavam isso para justificar o filo, a existência do filo pogonófora. Hoje parece estar claro que o cordão nervoso é ventral e não dorsal. 40 folhetos embrionários, águas vivas são quinidários, diblásticos, solitárias e planárias são plateumintos, triblásticos, coral, quinidário, diblástico, barata e sapo são triblásticos. Artrópodes e cordados são triblásticos, portanto, letra B, 233233. 41 as serpentes são incluídas em um grupo, os tetrápoda, entretanto esse grupo é caracterizado pela presença de quatro apêndices que estão ausentes nas serpentes. Se elas não têm esses quatro apêndices, que é característica dos tetrápodos, por que elas estão nesse grupo? Gabarito E, indícios fósseis e comparações de grupos atuais indicam que o ancestral das serpentes e dos demais tetrápoda possuía quatro patas. Lembrando que tetrápoda é um grupo derivado imediatamente de peixes sarcopterídeos. Interessante que a D colocou que as serpentes e os tetrápodos têm características semelhantes, como por exemplo a estrutura geral do esqueleto. E assim, se você olhar o esqueleto de uma serpente, não tem nada aqui que remeta a qualquer outro grupo de tetrápoda que a gente conheça. Então acredito que o esqueleto não seja necessariamente uma característica que levaria a uma conclusão de parentesco. Ironicamente ou não, o esqueleto da cobra lembra, não é igual, mas lembra o esqueleto de uma enguia, né? Que, enfim, só pra confundir um pouquinho mais. 42 excretas nitrogenadas, exemplos de grupos de animais que excretam amônia, um que excreta ureia e um que excreta ácido úrico. A amônia geralmente a gente associa mais com peixes, por exemplo, alguns crustáceos, ureia, mamíferos, ácido úrico, aves, répteas. Então aqui a gente poderia falar de camarão, amônia, cavalo, ureia e pombo, uma ave, ácido úrico. E a 43 falou sobre taxonomia, nomenclatura binomial, um zoologo descobriu uma espécie, nomeou Calis panipitus. E por que ele nomeou com dois nomes? Porque nas normas de nomenclatura utilizadas pelos zoologos, as espécies são denominadas por dois nomes. Isso é verdade não apenas pra animais, né? Mas desde que Linneu começou com essa coisa de classificação, ele já veio com essa coisa da nomenclatura binomial, onde você vai ter um gênero e uma espécie. Exemplo prático aqui da botânica. Pau Brasil, nome científico Pau Brasília equinata. 44, evolutivamente os anfíbios e todos os tetrápodas, né? Apresentam filogenia relacionada aos peixes sarcopterídeos. São aquisições evolutivas de anfíbios, anuros, sapos no caso, pererecas e rãs, ausentes em sarcopterídeos. Pau Pebras e Tímpano. As Pau Pebras tem função ali de proteger o globo ocular, manter hidratado, úmido. E Tímpano tem relação ali com comunicação, reprodução e etc. Características que no ambiente aquático não fazem muito sentido. É bem verdade que alguns grupos de tetrápoda que deixaram o ambiente terrestre foram para o ambiente aquático, por exemplo, os cetáceos, baleias, né? Utilizam sons para comunicação. Corrigindo, os cetáceos não deixaram o ambiente terrestre. Eles descendem de um ancestral terrestre e ao longo ali de algumas formas intermediárias foram ganhando aos poucos o ambiente aquático de novo. Eu gosto de falar as coisas certinho. 45 a 47 temos aqui um esquema com a riqueza de espécies descritas. Notamos claramente que artrópodes formam um grupo majoritário de seres vivos com espécies descritas. 45. Qual não seria uma característica de artrópodes que justificaria sua elevada riqueza de espécies? Tubo digestivo completo não é uma característica exclusiva de artrópodes. Então se essa fosse uma característica que justificasse a elevada riqueza de espécies deles, todos os outros animais que têm tubo digestivo completo também teriam que explicar por que eles não são tão diversos quanto artrópodes. E as mais importantes aqui, na minha opinião, são diversidade de habitats e de opções de alimento, porque isso amplia a possibilidade de nichos disponíveis para eles, que eles podem ocupar. E 46. Qual não seria uma característica que serviria para distinguir as principais classes de artrópodes? Aqui no caso o exoesqueleto, porque todos os artrópodes vão ter exoesqueleto de quitina. Claro que vão haver diferenças morfológicas, mas o esqueleto vai ser de quitina. Agora, o número de patas, certamente, né, a gente tem os hexápoda, os decápoda, os alacnídeos têm quatro pares de pata. Segmentação do corpo é uma característica super ilustrativa das diferentes classes de artrópoda. Você pega os capítulos de artrópodes no Brusca, por exemplo, você vai vendo as classes, por exemplo, crustácea. Crustácea é subfilo, tá? Você tem aqui o filo artrópoda, tem ali os subfilos. Crustácea, hexápoda, miriápoda, quelicerata. E você vai ver que dentro desses grupos aqui, a segmentação do corpo é super, assim, representativa, ilustrativa das diferenças entre eles. Rapidamente aqui, por exemplo, crustácea é corpo formado por uma cabeça com seis segmentos. Eles dão aqui diversas outras informações aqui, todas relacionadas com segmentação, as partes, né, segmentos do corpo. Hexápoda, grupo dos insetos, por exemplo, víndice, somitos verdadeiros, organizados em cabeça, tórax, abdômen, tudo isso aqui é segmentação. Segmentos cefálicos. Os miriápodos, centopeias, milípides, esses aqui são os mais radicais, talvez, em termos de segmentação. Então, miriápoda é corpo com dois tagmas, cabeça e tronco multissegmentado. E os queliceratos, onde estão ali as aranhas, né, os escorpiões. Corpo com dois tagmas, prosomo e opistossomo. Prossomo constituído de seis somitos, opistossomo, doze somitos. 47, a ordem mais rica de insetos. A gente teria que responder aqui coleóptera, né, porque, enfim, mas algumas pessoas, por exemplo, de acordo com aquele texto lá que eu mostrei no começo do vídeo, poderia dizer imenoptera, né, e enfim. Mas em termos de espécies descritas, ainda é coleóptera. Inclusive, aqui na imagem que a questão trouxe, coleópteras é ali o grupo mais diverso também. 48 características de angiospermas. Conjunto 1. Nervuras paralelas, três pétalas, feixes vasculares dispersos, monocotiledones. Grupo 2. Nervuras reticuladas, quatro ou cinco pétalas, pentâmeras, né, feixes vasculares dispostos em anel, dicotiledones. Podemos dizer que o conjunto 2 é observado no feijão, como também na amendoeira, ambas dicotiledones. Nas outras, eles sempre vão misturar uma monocotiledonia com uma dicotiledonia, então capim é monocotiledonia, soja é dicotiledonia, nabelírio é monocotiledonia, aqui a amendoeira, não, ali foi certa, palmeiras são monocotiledonias, coco da baía, enfim. 49,51 temos aqui algumas peças florais reprodutivas, temos aqui enteras, temos aqui o estigma, temos aqui o saco embrionário, né, dentro do ovário, temos ali as sinérgides, as antípodas, os núcleos polares, os núcleos polares que uma vez fecundados por um núcleo espermático vão formar ali um endosperma triploide, e aqui a osfera aqui na ponta, né, que vai ser fertilizado por outro núcleo espermático formando ali um embrião. 49, quando o processo de polinização depende apenas da ação do vento, denominamos a nemofilia. E 50, a seta 4, que tá mostrando aqui justamente os núcleos polares, estruturas que uma vez fecundadas darão origem ao tecido triploide, né, o endosperma triploide, que tem função de nutrição. A B colocou aqui que seria a função de proteção, que tá incorreto, é a função de nutrição. 51 briófitas e epitereidófitas são criptogramas, as partes reprodutivas estão escondidas. Uma característica que seria capaz de diferenciar os grupos, né, das criptogramas entre si. No caso aqui a gente vai pensar em vasos condutores. Aqui nesse cladograma simplificado nós temos aqui as briófitas aqui representadas por briófitas, as criptogramas representadas por briófitas e epitereidófitas. Repara que as briófitas não estão no grupo das tracheófitas. Quem são as tracheófitas? Epitereidófitas, giminospermas e angiospermas, que tem vasos condutores. Então a presença de vasos condutores em epitereidófitas serve pra você diferenciar ali, né, dentro desses dois grupos de criptogramas. 52 e 53 vamos falar sobre caatinga. 52, em relação à fotossíntese de cactos, pode-se dizer que... Fazem fotossíntese cã durante a noite a fixação de CO2 produzindo ácido málico. As plantas cã durante o dia fecham os estômatos pra evitar a perda de água por transpiração, portanto elas apenas conseguem captar CO2 no período noturno quando elas abrem os estômatos. Como à noite não tem luz do sol pra fazer a fase clara da fotossíntese, elas armazenam o CO2 na forma de malato e durante o dia, quando tem energia luminosa, elas fazem a fase clara da fotossíntese. 53, o armazenamento de água nas cactáceas ocorre em geral no cladódio, que também atua como órgão fotossintetizante. Quando você pensa num cactos, você tá pensando num cladódio. Aqui vai ter ali os espinhos, que são folhas modificadas, né, pra evitar justamente perda de água e por ser verde é fotossintetizante. A D disse que o cladódio é um órgão de fotorespiração. A fotossíntese cã justamente é pra evitar fotorespiração. A gente vai falar muito de fotorespiração em vídeos posteriores, então continue assistindo aí a playlist. 54, aqui um experimento sobre condução, né, de produtos pelos vasos condutores da planta, o xilema e o fluema. Eles colocaram as plantas aqui num meio sem nitrogênio e depois começaram a regar com uma solução contendo nitrato radioativo. A gente nota que na raiz, né, aqui é o tempo em horas, né, até eles começarem a identificar a radiação nos tecidos das plantas. Na raiz, a ceiva bruta começou a apresentar radioatividade ali rápido, né, 12 horas depois. A ceiva elaborada demorou mais tempo, ó, demorou 126 horas. Nas folhas, a ceiva bruta, ceiva bruta, xilema, ceiva elaborada, fluema. Que isso fique também logo, né, bem claro. A gente nota que na folha também a ceiva bruta começou a apresentar ali a radioatividade mais rápido do que a ceiva elaborada. Pra quem tá começando agora, já é bom dar uma olhada aí em teoria de Dixon e Jolie, de transporte de ceiva bruta pelo xilema. E também a teoria da fonte do dreno pra transporte no floema. Então, o nitrogênio fazendo parte da ceiva bruta passou através do xilema da raiz pras folhas? Correto. A 2 e a 4 vão cometer o mesmo erro. A 2 falou que o nitrogênio encontra-se na forma orgânica no xilema? Não, no xilema é ceiva bruta, então ele não tá na forma orgânica, ele tá na forma mineral. A 4 disse que no floema o nitrogênio encontra-se na forma mineral. É o contrário. Aqui no floema ele vai estar na forma orgânica, porque aqui já é ceiva elaborada. E a 3 disse que após a realização da fotossíntese fazendo parte da ceiva elaborada, o nitrogênio passou através do floema, das folhas, à raiz. Não necessariamente pra raiz, mas pra qualquer outro órgão que fosse naquele momento dreno. Mas sim, em direção à raiz. Então, 1 e 3 corretos. Em 55, um cara quis testar o resultado da falta de determinada vitamina na alimentação de ratos. Ele colocou então 5 ratos em uma gaiola, retirou-a da sua dieta os alimentos ricos naquela vitamina em questão. E após alguns dias, percebeu que os pelos dos ratos começaram a cair. E daí concluiu precipitadamente que aquela vitamina era fundamental para o crescimento e manutenção dos pelos nos ratos. E dentro de uma série de críticas que a gente poderia fazer em relação a esse experimento, a gente poderia dizer que ele não utilizou um grupo controle, o que seria fundamental pra ele saber se realmente existe uma correlação da falta da vitamina com a perda do pelo. Por exemplo, os ratos poderiam estar perdendo pelo por estresse, e não pela falta da vitamina. Se ele tivesse grupos controle, ele poderia fazer comparações. Por exemplo, num grupo de ratos que não estivesse recebendo a vitamina, mas que os pelos não caíssem, iria contradizer a conclusão dele. Um grupo de ratos que estivesse recebendo a vitamina e que os pelos caíssem de qualquer forma também contradiria a conclusão dele. Então o grupo controle seria fundamental nesse experimento aqui. 56. Um horticultor deseja obter indivíduos geneticamente idênticos a uma de uma samambaia que tem determinado valor. Tratando-se de uma samambaia, ele pode pegar ali o rizoma da samambaia, fragmentar, quebrar em pedaços, e espetar em outros vasos e vai se desenvolver ali, é o mesmo indivíduo que foi fragmentado. Eu nem sei se dá pra dizer que isso aqui são clones, porque é o mesmo indivíduo que foi quebrado em pedaços. Existem plantas que literalmente se clonam, elas lançam propágulos e liberam aqueles propágulos no ambiente, que são geneticamente idênticos a elas, aí sim, clones. É um tipo de reprodução vegetativa. 57. Transporte de ceiva bruta pelo chilema ocorre devido a diversos fenômenos fisiológicos, como capilaridade. Sim, transpiração foliar, certamente estudem a teoria de Dickson Jolie. Plasmólise celular, não vi nenhum tipo de relação, então acho que não. Maior pressão da raiz, menor pressão das folhas, correto. Então a 1, 2, 4 e 5 estão corretas. 1, 2, 4 e 5 letra D. 58. Associação correta entre estrutura e processo envolvidos na eliminação de água líquida pelas plantas. Água líquida pode sair por gutação, nois e datódigos. De manhã bem cedinho, se você chegar num jardim assim perto das plantas, você vai ver que algumas delas vão estar com bolinhas de água assim nas extremidades das folhas. Nessas extremidades estão os hidatódios, e isso aqui é o fenômeno da gutação. Mas tem que ir de manhã bem cedinho mesmo pra ver isso aqui, porque essa água aqui evapora rápido. 59. Análise de aspectos da biologia de plantas como milho e soja permite afirmar Presença de uma membrana celulosa que é característica da célula vegetal garante a manutenção da forma das células, mesmo quando em diferentes concentrações de sais. A célula pode estar flácida, túrgida, plasmolizada. Isso aí também vai surgir em algumas edições posteriores aí, a gente vai dar uma olhada nisso. E a célula vegetal não se rompe por causa da parede celular, quando ela tá num meio muito hipotônico. Agora, as plantas por serem geneticamente modificadas não vão dispensar nutrientes, elas vão precisar de nutrientes. A soja, mesmo transgênica, depende da relação ali com bactérias fixadoras de nitrogênio. A soja é uma leguminosa, então tem essa relação ali dessas plantas com as bactérias fixadoras. Qualquer semente precisa de água pra encher, então não vai ter nenhuma semente que dispense água. E a fase duradoura aqui é a esporofítica e não gametofítica. Finalmente 60, a marca alternativa é que contém somente tecidos que contêm células mortas funcionais. Suber, xilema e esclarenchma. O suber, as células vão estar impregnadas por suberina. Xilema e esclarenchma, as células na maturidade vão estar impregnadas por lignina, então elas vão também perder ali. Vão estar mortas, mas funcionais. Vão ter uma função tanto de sustentação como, no caso do xilema, de transmissão de condução de seiva bruta. Dá pra dizer assim, simplificadamente, suber, função de proteção, xilema, condução e esclarenchma, sustentação. Com isso ficamos por aqui, se você começou a assistir agora, o próximo vídeo provavelmente vai ser o da segunda, o caderno 2, da segunda fase, da primeira OBB. Acompanhe a playlist, consulte aí as leituras que eu coloco na descrição pra aprofundar os temas, consiga aí os livros, os PDFs dos livros, ou consiga os livros físicos pra ajudar também no estudo dos temas. Isso com certeza vai ajudar muito no preparo pra prova. E se você já tá por aqui há um bom tempo, estamos aí no aguardo da vigésima edição da OBB. E nos vemos no próximo vídeo.